Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar se você estiver no YouTube, para me ajudar a gerar mais engajamento. Sempre na descrição de cada um dos episódios tem um material complementar ao episódio, então sempre vai ter um artigo completo, um material interessante para você ver. E hoje eu vou botar, provavelmente eu vou botar a resenha do livro Siga em Frente, que é um livro muito bom, do autor que nós vamos falar hoje. Eu tenho aqui um arquivo do bloco de notas com algumas pautas que eu queria fazer já há um bom tempo. E eu estava olhando essas pautas porque eu não sabia muito bem o que gravar. E aí eu cheguei aqui e olhei um texto antigo do Austin Kleon, que tem o título de Learn to be Alone. Alone, que seria aprenda a ficar sozinho, aprenda a passar um tempo sozinho. E eu acho esse um tema fundamental, cara. Esse é um tema fundamental. E sem você entender a necessidade de ficar sozinho, a necessidade de solitude, né, como o pessoal gosta de usar o termo, ela... Sem você entender isso, você não vai entender muitas coisas que eu falo aqui no podcast. Então eu acho que é um episódio... Talvez seja um dos episódios, assim, basilares, né, do podcast do Vitor. Um dos episódios básicos que as pessoas precisam ouvir, tá? E por que que eu resolvi falar isso, né? Vocês sabem, quem tá aqui, que eu sou uma pessoa que tem fé, né, tem religião, sou católico. E já desde de algum tempo aí, né, em 2013, mais ou menos, eu comecei com algumas atitudes, algumas atividades de oração. Oração do terço, né, quem é católico vai saber, ler a Bíblia e refletir, né, fazer uma leitura meditada da Bíblia. E em algum momento, acho que ali em 2017, eu vi um curso do Padre Paulo Ricardo, que é um padre bem famoso. E, ah, Vitor, você tá falando de padre, não podcast pro atividade? Calma-se, que você vai entender. Relaxa. E eu vi ele falando, né, sobre a recomendação de você ter dois momentos de oração ao dia, pelo menos. Uma de manhã e uma tarde, né? Então uma ali, depois um pouco que você acorda, e uma ali, à tarde, de repente, ali depois do horário de trabalho. E aí eu fiquei assim, caramba, legal, né, porque aí são dois momentos chave, né? Vai começar o dia, ah, terminou o dia de trabalho. E ele ensinava muitas técnicas, né? Ele falava de ter um local apropriado, de ter um material bom pra que você pudesse ler a Bíblia, né, mesmo. Ou então algum outro livro espiritual que funcionasse como um apoio, digamos assim, até você poder entender certas coisas ali na Bíblia. E eu pensei, ah, pô, legal, vou tentar fazer isso. E hoje eu consigo perceber que naquele momento eu consegui aprender um pouco sobre a necessidade de estar sozinho. A necessidade de ficar sozinho, a necessidade de você ter um tempo no seu dia de reflexão, de meditação, digamos assim, né? Meditação. Quando a gente fala meditação, existem vários tipos, né? Acho que a mais famosa é aquela que o pessoal fala que não pode pensar em nada e tal. Mas, num sentido mais ocidental, a meditação pode ser você parar e meditar sobre um assunto. Você tem um tema ali e você medita sobre um assunto. Então, em dois momentos do dia você teria esse espaço aí pra oração, pra reflexão, né, meditação. Então, inclusive o próprio Padre Paulo Ricardo fala isso, né? Não sou eu quem estou falando. Então, se você quiser aplicar pra você, é contigo. E aí eu, até hoje, eu tenho muita dificuldade de ter esses dois momentos. Então, por exemplo, a oração do terço, né? É uma oração repetitiva. Você reza algumas avemarias, um Pai Nosso. Algumas avemarias, um Pai Nosso e tal. Mas, o foco ali é você meditar sobre o que está sendo rezado, sobre os mistérios e tal. E muitas vezes eu tenho dificuldade. Eu preciso, às vezes, ficar andando pela casa. Eu preciso fazer algum trabalho manual pra eu conseguir focar na minha oração, por incrível que pareça, né? Muitas vezes essas atividades externas, elas são necessárias pra mim. Pra que eu consiga ficar focado e tudo mais. E também quando eu tenho uma leitura meditada, né? Porque, leitura meditada, assim, você pega um trecho ali de um livro e você reflete. E você tem essa dificuldade. E eu, sei lá, eu rezo há uns cinco anos desse jeito, né? Entre idas e voltas, teve momentos de dificuldade e tal. Mas eu tenho essa dificuldade. Mas eu vejo que, fora da oração, eu consigo parar e ficar sem muitos estímulos a todo momento. Muito melhor do que muitas pessoas. Da mesma forma, eu consigo ter uma certa facilidade em ficar sozinho. E isso é uma natureza minha. Eu já falei aqui, né? Que um amigo de infância, o Michel, ele chegou e uma vez falou, Oi, Vitor, eu acho que você é uma pessoa muito sozinha, né? E é uma tendência minha mesmo, né? Me isolar. Minha psicóloga até falou isso, né? Que às vezes você sente a necessidade de afeto e tal, mas você se isola, né? Ela falou isso. Então são coisas aí que é uma tendência minha. Mas, ainda que eu tenha essa tendência, você vai entender por que eu tô falando isso. Ainda que eu tenha essa tendência, eu consigo ver que é uma dificuldade de ficar sozinho muitas vezes. E por que eu falo isso? Hoje em dia, a gente tem um mundo cheio de estímulo, né? Então, quando você sai de casa, você tem... Especialmente se você mora numa cidade grande, né? Especialmente aqui no Rio de Janeiro, que é horrível. Mas quando você sai, tem carro de som, tem buzina, tem barulho de carro se movimentando, tem pessoas falando, tem cores no outdoor, cada casa tem um estilo arquitetônico, cada casa tem uma pintura, barulho de sirene. É uma loucura. É uma loucura, né? Então, a gente tá acostumado a receber muitos estímulos. Muitos estímulos, né? A todo, todo, todo momento. E eu acho que... Isso, assim, eu acho que eu não tenho domínio da filosofia, digamos assim, pra entender essa conexão direta. Mas eu acho que isso também tá relacionado com a nossa necessidade de estímulos de outras pessoas. A gente sempre precisa estar em bando, estar ouvindo. Quando a gente tá com alguns amigos, a gente sempre tá... Sempre tem alguém que tá falando alguma coisa. Não existe aquele espaço pra silêncio que às vezes as pessoas têm, que ficam calmas e tal. Às vezes sem falar nada, ou descansando. As pessoas não têm mais essa... Essa... Esse conforto, né? De às vezes ficar sem fazer nada ali com o amigo, com o familiar. A gente vive nos estímulos, até mesmo nas relações sociais, né? E eu acho que isso pode ser muito danoso, né? Porque, por exemplo, quando você é uma criança, naturalmente, você precisa de carinho, precisa de afeto, precisa de cuidado, porque você ainda é muito indefeso, né? Precisa de sustento. Tudo isso, isso é natural. Na adolescência, surge essa necessidade de achar um grupo, achar um bando, achar uma tribo, né? E aí você vê alguns adolescentes virando emo, outros virando metaleiro, outros ali virando playson. Isso aí na minha época. Mas hoje em dia existem também lá seus grupinhos. E, supostamente na fase adulta, é quando você já teria uma personalidade mais desenvolvida. Ao SMR, você já teria uma personalidade mais desenvolvida. E você daria esse afeto pras pessoas, ao invés de você ter essa necessidade. E o que eu mais vejo são pessoas da minha idade, inclusive eu, com 20 e muitos anos, alguns 30 e poucos, precisando de afeto, precisando ter relações, precisando estar saindo com as pessoas, né? Necessitando da presença de outras pessoas, de afeto, etc. E é natural, cara. Nós somos animais sociais. Essa capacidade de socializar e de ter a comunicação, ao invés de usar só a força, é, de certa forma, o que distingue a gente, né? Uma das coisas que distingue a gente ali dos outros animais. Mas eu acho que a gente talvez tenha passado um pouco do ponto. Porque eu vejo muitas pessoas, assim, velhas, com uma certa dependência emocional. Às vezes um namorado que maltrata a pessoa, uma namorada. Um pai e uma mãe que trata o filho igual o bebê, depois dos 30 anos. Isso tem muito, e não tem como negar, especialmente pra filhos homens. Coisas de todo tipo. Dependências, assim, de amizade. De, tipo, às vezes o cara só tem amigos ruins e ele não gosta muito dos amigos. Mas se ele se afastar dos amigos, ele não vai ter ninguém. Então ele aceita ficar com aquelas pessoas que falam dele e tem aquelas piadinhas e tal. Eu vejo muito isso, né? E eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso. Eu acho que a gente tem que colocar os nossos afetos no nosso devido lugar. E eu acho que a gente tem que aprender a ficar sozinho um pouco, né? Nem sempre depender de parentes, de amigos, de familiares. Mas aprender a ficar um pouco bem consigo mesmo, né? Em inglês existe uma distinção muito legal. Loneliness é a palavra solidão, né? Mas existe a palavra solitude. Que seria solitude, né? Se a gente fosse traduzir. Que seria uma capacidade de ficar sozinho que é boa, né? A solidão é quando você tá sozinho e se sente triste e tal. Mas a solitude é o aprender a viver consigo mesmo e tal. Em português existe essa palavra solitude, mas é um anglicanismo, né? Eu acho que ela não é, de fato, uma palavra do português. Mas, assim, dá pra entender essa diferença. E eu me deparei com esse texto do Austin Kleon falando da necessidade de ficar sozinho. Da necessidade da gente aprender a se enxergar um pouco mais. Porque, às vezes, quando a gente tá em grupos, a gente julga os outros, a gente fala, a gente se excede. Mas eu acho que quando a gente tá sozinho a gente tem a capacidade de se enxergar. De se autoanalisar. De ver os próprios defeitos. De se entender o que a gente pode melhorar, né? E eu tô lendo um livro atualmente, né? O Filoteia. O livro do São Francisco de Sales, um grande santo da igreja. Ele fala um pouco disso, né? De vida de oração também. Fala de outros hábitos. E ele fala pra gente ter cuidado com sair pra muitos lugares, assim, inapropriados. E ter um espaço ali consigo mesmo. E isso me fez querer gravar isso, né? Essa leitura. E eu vou falar pra você, né? Esses 10 minutos aí de podcast são pra falar um pouco da minha visão sobre solidão. E agora, na segunda parte do podcast, eu peguei aqui um artigo do Austin Kleon. Eu vou fazer uma leitura comentada dele. Então, eu vou pegar um parágrafo, ler até o final e comentar. Pegar um parágrafo, ler o comentário. Ler ele por completo e depois eu vou comentar e assim sucessivamente. E uma coisa até que vale a pena notar, né? Que mesmo quando a gente tá sozinho, a gente tá junto do celular. A gente não tá sozinho de fato. Mesmo se a gente tá sozinho no nosso quarto, a gente quer fazer alguma coisa. A gente vai lá e pega o celular, vê a rede social, vê alguma coisa pra ler. Tá entendendo? São coisas ali realmente que, cara, destroem um pouco a nossa humanidade, né? Porque a gente pensa, né? Que pra sermos humanos a gente tem que cuidar do salto social. Mas eu acho que a autoanálise, né? Que você tem quando você fica sozinho e você se depara com você mesmo. É fundamental na nossa maturidade. E especialmente agora na vida adulta, né? Eu vi, né? Que se eu não me engano, a maioria do meu público tem entre 27 e 34 anos. Alguma coisa assim. Então, o pessoal que tá aí na minha faixa de idade. E o segundo maior público é o logo abaixo, né? Acho que é 20 a 25. Alguma coisa assim. Então, é uma galera assim, mas também tem gente mais nova. E, pô, se você é novo e tá ouvindo essa mensagem, cara, busca, né? Um pouco, um momento ali de meditação, de oração, pra aprender a ficar um pouco sozinho. Elimita um pouco as distrações. E se você é velho, ah, beleza. Você tá aprendendo agora, mas, pô, ainda dá tempo de correr atrás. Então, eu vou pegar. Esse artigo tá aqui. Learn to be alone. Cara, eu não sei se eu vou lembrar, tá? De botar ele na descrição. Porque, sempre quando eu posto podcast, é muito metódico. Eu faço, eu junto com o vídeo, eu faço o upload, eu faço a capa, eu faço a descrição. É tudo muito metódico, então eu posso esquecer desse papo. Desse passo. Mas, se eu não tiver posto na descrição, é só learn to be alone, né? Aprenda a ficar sozinho. Austin Kleon. Só você botar no Google isso que vai aparecer, tá? Não se preocupe. Então, vamos começar. E, cada capítulo, desculpa, cada parágrafo vai ter uma coisa legal pra você poder aprender. E eu poder aprender também com essa leitura. Então, vamos lá. Vou fazer uma tradução simultânea aqui, né? Todos os problemas da humanidade nascem da incapacidade do homem de sentar de forma quieta no seu quarto, sozinho. Blaise Pascal disse isso há quase 400 anos atrás. Hoje é o seu aniversário. Então, o Pascal, que é um filósofo ali da Idade Moderna, é um dos mais brilhantes da Idade Moderna, segundo o que eu pude pesquisar. E aí, eu digo isso porque eu não li nada do Pascal ainda, né? Mas pretendo ler. Ele falou isso e eu também acho que muitos problemas do mundo vêm disso. Eu vejo pessoas se metendo em relacionamentos como bengala emocional, como uma espécie de suprir a carência porque elas não sabem ficar sozinhas, né? E eu, falando isso agora, né? Se você chegou aqui nos 15 minutos, você é um ouvinte fiel. Eu sei que você merece ser confiança. Eu, agora que eu tô sozinho, né? Eu não tô mais no relacionamento. Eu decidi ficar sozinho por um tempo, né? Pra colocar a cabeça no lugar e tal. E eu vejo que eu sinto uma carência de, ah, sair com alguém e tal. Mas, cara, agora, nesse momento tão complicado da minha vida, isso seria pra suprir uma carência. Poderia machucar alguém, estaria usando alguém, né? Então, é uma coisa muito perigosa, né? Muito, muito perigosa. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar também, né? Não é legal. Mas isso só em relacionamento. Acho que praticamente tudo, assim, de ruim vem porque a gente não faz uma autoanálise. Não sabe ficar sozinho. Não sabe parar e pensar nas coisas, né? Que é logo tomar ação. Que é logo ir em grupo, né? Inclusive, eu acho que muitas ideias filosóficas, talvez, ideias ali, que podem influenciar as pessoas. Às vezes, a pessoa não pensa, de fato, naquilo e nas consequências daquela ideia. E começa a divulgar a ideia e isso acaba gerando muita repercussão. E acaba que ideias erradas, que às vezes até o próprio autor, ele se arrepende, né? Essas ideias acabam se multiplicando. Simplesmente porque o autor não tem a maturidade de sentar e refletir sobre aquilo, né? Então, vamos lá. Existe um capítulo incrível no livro de Thomas Merton, Novas Sementes de Contemplação, chamado Aprenda a Ficar Sozinho, que fala sobre a importância da solitude. Merton escreve que a solitude não é algo fora de você. Não é uma ausência de homem ou som ao seu redor. É um abismo se abrindo para o centro da sua alma. Olha só. Bem profundo. Então, essa solitude, a capacidade de ficar sozinho, não é uma coisa... Não é, por exemplo, como se você estivesse renegando a presença de outras pessoas ou que você estivesse se fechando para o seu mundo. Na verdade, você, ao ficar sozinho, você tem essa possibilidade de mergulhar na sua alma, né? De refletir um pouco mais. De pensar, cara, o que eu fiz da minha vida até agora? O que eu posso fazer melhor? Qual é o meu defeito, né? O que eu estou vendo aqui que eu poderia melhorar? Em que momentos eu acabei falando o que eu não deveria? Em que momentos eu não falei o que eu deveria, né? Existe a possibilidade contrária. E tudo isso se cala quando a gente tem muitos estímulos, né? O celular, saídas, etc. Eu não sei se você é como eu, mas às vezes eu chego num momento, tipo, fim de semana passado, né? Que eu saí umas duas, três vezes. Eu fiquei cansado, né? Cara, eu preciso ficar sozinho um pouco. E eu acho que eu aprendi a sentir isso agora que... Não agora, né? Mas nos últimos anos em que eu aprendi a lidar um pouco com a solitude, né? A capacidade de ficar sozinho. E eu acho que vale a pena você tentar. Continuando a leitura. Solitude, para Merton, é um país cujo centro está em qualquer lugar e cuja circunferência se encontra em lugar nenhum. Assim, você não o encontra viajando, mas permanecendo firme onde você está. Ou seja, eu já vi muito essas coisas, né? De a pessoa vai viajar a Europa para se descobrir, né? Eu não tenho esse dinheiro para me descobrir dessa forma. Mas, obviamente, né? Se você tiver dinheiro para viajar para a Europa, viaja. Conhecer arte, cultura, né? Um lugar fantástico aí que eu pretendo visitar. Esse continente aí, belíssimo. Ou então o pessoal vai fazer um mochilão pela América do Sul, né? E muitas vezes eu acho que isso não é necessário. Eu acho que talvez olhar para dentro de si mesmo e entender um pouco da filosofia moral ao longo da história, dos dramas da humanidade, o que os grandes pensadores pensaram, o que as principais correntes ali da psicologia pensam sobre o homem, eu acho que isso pode ser muito melhor, muito mais frutífero, do que você buscar em algum lugar externo o que você procura, né? O local em que você procura, onde você vai se sentir ali à vontade, etc. Às vezes não é um lugar, às vezes é você, né? Então, eu acho que também é muito importante. Continuando. Ele descreve um mecanismo para encontrar a solitude que lembra um pouco o conceito de Joseph Campbell de Blizz. Eu acho que seria estação... Putz, eu não sei o que agora é... O que é Blizz? Deixa eu ver aqui. Vou ter que ver aqui a tradução ao vivo. Acho que é tipo... Ah, Benson. Olha só. Bliss. É. Então, o estado de Benson, né? E aí, aqui. Deve existir, pelo menos, uma sala ou algum canto onde ninguém vai encontrar você ou te perturbar ou notar você. Você deve ser capaz de destacar-se do mundo e se liberar. Soltando todos os fios e... todos os fios de tensão que prendem você pela visão pelo som pelo pensamento e pela presença de outros homens. Então, você vê, né? O Joseph Campbell ele é de uma tradição junguiana, né? Uma tradição mais... Não é uma tradição cristã. Mas você vê que mesmo nessa tradição junguiana ele fala um pouco dessa necessidade de você estar num quarto sozinho pra refletir e pra não se deixar tomar tanto pelos estímulos externos, né? As filosofias orientais também tem práticas de meditação. O catolicismo tem essa necessidade essa questão de uma oração, né? O cristianismo de forma geral. Então, você vê uma coisa que eu sempre acho legal várias tradições falam a mesma coisa. E, cara, se várias tradições milenares, né? Ou centenares falam sobre isso então, de fato deve ter alguma verdade ali, né? Essa necessidade de ficar sozinho realmente pode ser uma coisa muito benéfica. Aí, prosseguindo. Aprenda a ficar sozinho também foi a resposta dada por Andrei Tarkovsky quando perguntaram a ele O que você gostaria de dizer para pessoas jovens? Aí, aqui a frase que ele disse é uma frase meio grande então, eu vou ler tudo de uma vez só. Eu acho que eu gostaria de dizer apenas que eles deveriam aprender a ficar sozinhos e tentar passar o máximo de tempo possível sozinho com eles mesmos. Eu acho que uma das culpas de jovens hoje um dos problemas do jovem hoje é que eles tentam ficar juntos em eventos que são barulhentos quase agressivos às vezes. Esse desejo de estar junto para não se sentir sozinho é um sintoma infeliz na minha opinião. toda pessoa precisa desde a infância aprender como ficar consigo mesmo. Isso não significa que ele deve ser solitário mas que ele não deve ficar entediado consigo mesmo porque as pessoas que ficam entediadas na sua própria companhia parecem estar em perigo de um ponto de vista de autoestima. muita coisa do que eu falei na primeira parte muitas vezes a gente tem essa necessidade de grupos mas a gente tem que aprender a ficar sozinho um pouco senão a gente vai acabar para ser aceito em grupos se adequar aos grupos dos outros e daqui a pouco a gente não está pensando de forma autônoma e quando a gente viveu a gente já foi puxado para baixo por uma série de pessoas que a gente às vezes nem gosta tanto mas a gente quer se sentir aceito por eles e também por valores que a gente nem concorda nem acha corretos mas de alguma forma a gente foi levado a participar daquilo Solidão escreve Mike Nelson em Blutes que seria uma acho que o nome do livro é a solitude com o problema então solidão é a solitude com o problema a solitude seria o estado perfeito em que você consegue ficar sozinho bem a solitude desculpa solidão é quando você se sente mal por estar sozinho como eu escrevi no livro siga em frente encontrar esse lugar não significa que você deve colocar a sua cabeça na areia é mais sobre encontrar uma força silenciosa todo dia e se centrar de forma e se centrar em si mesmo para que você possa fazer o seu trabalho ele fala mais aqui de uma questão de trabalho você ter um momento sozinho para trabalhar para produzir fazer as suas coisas que também é muito importante e essa é a mensagem que ele usa para terminar ele cita o livro dele que vai estar no link da descrição uma resenha e o meu convite para você hoje a minha sugestão é aprenda a ficar sozinho você vai ver que você vai fazer relações mais profundas porque você vai entender seus valores entender o tipo de pessoa que você quer perto de você você não vai se deixar levar por qualquer impressão não vai se deixar levar por qualquer coisa que as pessoas falem você vai ser mais prudente para tomar decisões você pode talvez alcançar um estado maior de proximidade com a transcendência com Deus dependendo aí da sua vida espiritual e nos momentos em que você não estiver sozinho você vai aproveitar mais porque você vai ver como as pessoas que são boas para você podem ser maravilhosas para a sua vida então recomendo que sem nenhum tipo de repulsa pelas outras pessoas porque as vezes as pessoas podem entender isso mal então eu tenho que desprezar as outras pessoas não estou falando que as vezes é bom a gente ficar um pouco sozinho mas sem desprezar os nossos familiares nossos amigos que nos ajudam bastante tá bom muito obrigado pelo episódio de hoje espero que você tenha gostado a gente se fala no episódio que vem tá bom não se esqueça de curtir compartilhar comentar se você puder e espero que você tenha gostado e que você aceite o meu convite de apreciar um pouco mais a solitude tchau pessoal